Uma cerveja, uma ilusão, uma trevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai te levando a magia Que sabe a gente só se ver outro dia Que sabe o sonho vai ficar na promessa Que sabe o tempo não apague essa conversa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminhão que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda, a vontade Tá em casa, toma um copo Não tem porque a tristeza vai passar Deixa pra amanhã não ter muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão, uma trevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai te levando a magia Quem sabe a gente só se vê outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe o tempo não apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminhão que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final Será que é fazer o que o mestre mandou É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda, a vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Senta, se acomoda, a vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração E o amor que a gente tem no coração